Vem cá, você já bebeu demais? Vai beber demais mesmo, ao ponto de você perder a memória, perder o equilíbrio, perder a dignidade. Eu imagino que você não gosta nem de lembrar desse dia, mas você faz ideia do que aconteceu com o teu corpo, fisiologicamente falando, quando o álcool entrou e você sentiu todos aqueles efeitos? Sobre isso que eu quero falar hoje, depois da vinheta. Fala pessoa de buenas, eu sou o Tato e seja muito bem-vindo de volta aqui ao canal Showtime e hoje eu quero falar com vocês sobre fisiologia. O que acontece quando o álcool entra no nosso corpo? Quais os efeitos fisiológicos que acontecem no nosso corpo que fazem a gente ficar muito loucaço? A primeira coisa que você tem que saber para entender isso é que é o nosso fígado que é o responsável por metabolizar a molécula do álcool. E caso você não saiba o que significa metabolizar, é basicamente o processo químico de quando você pega uma molécula de alguma coisa e transforma em outra coisa. Basicamente é o que a gente faz com os nutrientes quando entra no nosso corpo e a gente transforma em energia. Mas com o álcool acontecem alguns efeitos um pouquinho diferentes. Quando a gente está bebendo, a gente tem um limite de quanto álcool a gente consegue metabolizar por hora. E aí você deve estar se perguntando aí, o quanto de álcool eu consigo metabolizar por hora? O quanto eu posso beber por hora? E a resposta é 10 gramas de álcool. 10 gramas de álcool equivale a mais ou menos uma lata de cerveja ou uma dose de vodka. Se você começa a beber mais do que isso por hora, significa que o teu fígado não é capaz de metabolizar tudo isso de álcool. E aí o que sobra ele joga para o teu sangue. E aí começa a dar problema. Conforme o teu fígado não metaboliza aquele álcool e joga o excedente para o teu sangue, começa a aumentar a concentração de álcool no seu sangue. E esse sangue todo contaminado de álcool, ele começa a ir para várias partes do corpo, principalmente para o cérebro. E é aí que o bicho pega. Quando esse álcool excedente chega no nosso cérebro, a primeira coisa que ele afeta ali é o córtex. Que é a parte do nosso cérebro responsável pela timidez, pela vergoinha. E é aí que a gente começa a ficar desinibido, entende? É nessa etapa que você começa a ter mais facilidade para conversar com as pessoas, fazer amigos, pagar mico. Aí vamos supor que você continuou bebendo, continuou aumentando a concentração de álcool no teu sangue. A próxima parte do teu cérebro que esse álcool vai afetar é o hipotálamo. O responsável pela sua memória e pelas suas emoções. É nessa etapa que você começa a chorar por qualquer coisa, que você começa a rir descontroladamente, que você começa a esquecer das coisas. Inclusive, aquele seu amigo que fala que não lembra de nada na noite anterior, que ele fez um monte de besteira. Pode ser verdade, pode realmente ter esquecido tudo por conta do hipotálamo dele ter sido afetado. Mas você é brasileiro, não desiste nunca e continua bebendo e aumentando a concentração alcoólica no teu sangue. A próxima parte que vai ser afetada é o cerebelo. E ele é responsável pelo seu equilíbrio. Essa etapa, inclusive, também é responsável pela maioria dos micos que a gente paga. Quando o nosso equilíbrio é afetado, a nossa coordenação motora também é afetada. E pior, a gente começa a perder a noção de equilíbrio, de estabilidade. E isso faz começar a dar problema com o nosso estômago. E aí é nesse ponto que dá a bosta de verdade. É nesse ponto que você começa a vomitar. Porque o teu corpo quer expelir essas toxinas todas que estão dentro dele. O teu sangue tá com uma concentração de álcool tão alta que o teu corpo entende que você tá envenenado. E aí você vomita, vomita, vomita. Até o teu corpo entender que a concentração de álcool no sangue já é o suficiente pra você viver saudável. Sem se preocupar em morrer, por exemplo. Mas aí eu te conheço. Você continua bebendo. E continua bebendo. E aí qual que é a última escapatória do teu corpo? Qual que é o último recurso que ele tem pra fazer você parar de beber? Apagão. Apagão. É o momento que você desmaia. O teu corpo desliga a chave geral pra você apagar e parar de colocar veneno no teu corpo. Mas o que os seus amigos podem fazer pra te ajudar nesse momento? Sinceramente, não muita coisa. Acontece que a tua bebedeira vai durar até o nível de álcool do teu sangue diminuir até um ponto aceitável. Não adianta você ficar comendo um milhão de coisas. Você ficar bebendo água pra caramba. Você precisa esperar o teu fígado metabolizar todo o álcool. E quanto tempo isso demora? 10 gramas por hora. Enquanto teu fígado não tiver tempo pra metabolizar todo o álcool que você consumiu durante toda a noite, ele não vai te dar paz. Então, meus amigos, o negócio é tentar evitar que isso aconteça pra que teu rolê não estrague. E existem algumas formas de você fazer isso, algumas coisas que podem te ajudar. Primeiro e mais importante, beba água enquanto você tá bebendo a sua bebida alcoólica. Quanto mais água você tá bebendo junto com o seu álcool, mais você tá diluindo aquele álcool. Ou seja, mais devagar você vai absorver aquela molécula de álcool, aqueles 10 gramas por hora que a gente conversou, sabe? Segunda dica é se alimentar muito bem, afinal teu corpo vai precisar desses nutrientes todos na hora que ele começar a se sentir intoxicado, entende? E a última, mas não menos importante, faz um parzinho com a segunda dica. Que é coma alimentos gordurosos. Alimentos gordurosos, eles diminuem os efeitos da absorção do álcool. E é por isso que em bares, geralmente, você vai encontrar comidas como batata frita, calabresa, enfim, várias outras gordurosas. E assim, você pode simplesmente beber com moderação e evitar todos os problemas que eu falei aqui nesse vídeo, né? Mas aí é com você. Mas aí é com você.